O Pacto de Maio, proposto e assinado pelo governo Milley, é a chave para a prosperidade da Argentina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Poucos dias atrás, foi assinado o importante Pacto de Maio, no qual o presidente da Argentina, Javier Milley, se compromete, junto com os governadores das províncias, a tomar medidas que visam ao avanço da economia do país. É claro que o nome desse pacto acaba sendo excêntrico, como o próprio Milley, uma vez que se chama Pacto de Maio, mas foi assinado apenas em julho. É como os três mosqueteiros, que, absurdo dos absurdos, são, na verdade, quatro. A cerimônia em que o documento foi assinado contou com a participação da maioria dos governadores provinciais e de outras lideranças políticas, inclusive ex-presidentes argentinos. Além de Milley, é claro, e sua equipe de governo. Como era de se esperar, alguns convidados, como Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, e os membros da Suprema Corte da Argentina não estiveram presentes. Qual é? Você vai esperar que, num evento promovido pelo próximo governo de direita no Brasil, o Lula, a Dilma e o Xandão compareçam? Enfim, o fato é que o tal Pacto de Maio, com suas importantes mudanças para a estrutura social, política e econômica da Argentina, não é uma novidade dos últimos dias. Na verdade, o próprio Milley já havia anunciado esse pacto no início de março deste ano, durante o seu discurso por ocasião da abertura do ano legislativo do parlamento da Argentina. Foi nessa ocasião que Milley falou, pela primeira vez, em criminalizar a impressão de moeda. Nós falamos sobre esse tema no vídeo. Javier Milley quer transformar impressão de dinheiro em crime contra a humanidade. Link na descrição. Para além desse ponto específico, o presidente libertário conclamou os governadores das províncias que compõem o país a assinarem, no dia 25 de maio, um pacto formado por 10 objetivos que visam reconstruir as bases da Argentina. Foi daí que veio o nome Pacto de Maio, que pegou e ficou. Acontece que a adoção das medidas contidas nesse pacto estava condicionada à aprovação da famosa Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, ou Lei Omnibus, para os mais íntimos. Como a aprovação dessa lei demorou mais do que o previsto pelo governo, a assinatura do Pacto de Maio acabou sendo adiada para o começo de julho. Mas é aquela história antes tarde do que nunca. Pois bem, uma vez que a Lei Omnibus foi aprovada, ainda que os parlamentares tenham reduzido muitos artigos do texto original, o Pacto de Maio pôde seguir em frente. E ele finalmente foi assinado na madrugada do dia 9 de julho, dia da Independência da Argentina. A parte mais importante dessa cerimônia, sem dúvidas, foi a participação dos governadores das províncias. De um total de 23 governadores, 18 estiveram presentes. Isso representa um apoio mais do que substancial ao governo Milley, uma vez que o presidente enfrentou sérios problemas com os governadores no início do seu mandato. Parece que o jogo virou. Mas afinal de contas, do que se trata esse pacto? Como já dissemos, esse pacto é composto por 10 objetivos que seriam necessários para colocar a Argentina novamente nos trilhos. E em resumo, podemos dizer que se esse passo a passo for seguido, a Argentina não só vai deixar o Brasil no chinelo, ela vai se tornar uma verdadeira potência econômica mundial. Mas sem pressa, vamos analisar cada um desses pontos. O primeiro e mais importante dos pontos listados é a defesa da inviolabilidade da propriedade privada. Quer coisa mais libertária que isso? A verdade é que os países latino-americanos têm uma mania besta de desconsiderar a propriedade dos indivíduos. E a Argentina não fica de fora disso. Aqui no Brasil é assim, e não só por conta do MST ou do seu IPTU atrasado. Os brasileiros foram abençoados com a lei de desapropriação, uma criação do fascista Getúlio Vargas. Basicamente, o Estado brasileiro age como qualquer outro ladrão. Eu quero, eu vou lá e pego. E você não pode fazer nada. Como libertários, nós sabemos bem que o respeito à propriedade privada é a chave para a prosperidade de qualquer nação. Essa não é apenas a forma mais ética de se viver em sociedade. Isso também elimina os riscos e atrai investimentos estrangeiros. Uma vez que o investidor confia que o seu patrimônio não será tomado pelo Estado. Não podemos ignorar o fato de que os investimentos privados são a chave para a prosperidade de qualquer nação. O ponto número dois do pacto afirma que o equilíbrio fiscal na Argentina é inegociável. Isso é algo muito simples de entender. Os constantes déficits fiscais levam à impressão de dinheiro, que, por sua vez, causa o aumento da inflação. Sem controlar a gastança estatal, é impossível impedir o avanço da inflação, algo que tem castigado duramente os argentinos nos últimos anos. E como temos visto, Javier Milley não brinca em serviço, quando o assunto é reduzir a desvalorização da moeda argentina. Isso nos leva ao terceiro ponto do citado pacto. A redução dos gastos públicos a algo perto de 25% do PIB. A título de comparação. No Brasil, os gastos giram em torno de 40% do PIB. Essa considerável redução na gastança da máquina estatal obrigatoriamente fará o próprio Estado encolher, algo que, sem dúvidas, é muito positivo para o país. O quarto ponto, que trata da necessidade de se realizar uma reforma tributária, pode fazer nosso coração brasileiro gelar, por conta da péssima experiência promovida pelo governo Lula 3.0. É certo que reformas tributárias só existem para aumentar impostos. Só que a proposta do Milley parece estar ligada ao próximo ponto do Pacto de Maio, que, por sinal, deve ter agradado bastante os governadores das províncias, a discussão a respeito do formato da partilha dos impostos. Assim como acontece com o Brasil, o governo federal da Argentina centraliza a maior parte dos recursos roubados via impostos, redistribuindo os valores entre os demais entes federados. Isso, naturalmente, concentra os recursos nas mãos do presidente, que não está perto o suficiente das demandas reais da população. Ao que tudo indica, a ideia do Pacto de Maio é alterar a coparticipação tributária, deixando mais recursos onde eles são efetivamente recolhidos. O ponto de número 6 se refere ao avanço da exploração de recursos naturais nas províncias argentinas, algo que, comparando novamente com o Brasil, sofre um pesado lobby por parte de supostos ambientalistas. Isso se torna evidente quando se analisa a questão da Patagônia, região rica em recursos minerais que, até o momento, não podem ser plenamente explorados. Já o sétimo ponto do Pacto de Maio lança à luz sobre a necessidade de se realizar uma profunda reforma trabalhista na Argentina. Sim, há muito a ser feito por lá nesse sentido. Embora, acredite ou não, o Brasil consiga ser ainda pior. Por favor, reduzir as amarras legais para a contratação, manutenção e demissão de funcionários é o primeiro passo para resolver o problema do desemprego e para fazer com que os salários subam de forma natural. Na sequência, a outra reforma bastante conhecida dos brasileiros é citada, a reforma da Previdência. Sim, isso é um problema sério lá na Argentina também. Além de nossos irmãos terem que lidar com o problema do fator demográfico, uma vez que o país com uma taxa de fecundidade de 1,88 filhos por mulher está envelhecendo rápido, o atual déficit previdenciário representa um enorme ralo de recursos públicos. Portanto, essa é uma necessidade inadiável na Argentina de Milley. O nono ponto do Pacto de Maio trata do tema educação. No caso, promover uma educação primária e secundária em um formato descrito por Milley como útil e moderno. Em sua campanha eleitoral, o libertário se referiu ao Ministério da Educação como Ministério da Doutrinação. Talvez esse ponto, que ainda é bastante vago, represente uma descentralização da educação, ou mesmo uma abertura total ao homeschooling no país. No geral, o resultado previsível dessa mudança será uma educação mais eficiente e de qualidade por lá. Por fim, o décimo ponto trata da abertura da Argentina ao comércio internacional, sem arroupos ideológicos, coisa de que o Mercosul está cheio, e sem protecionismos nacionalistas. Ou seja, estamos falando de liberdade econômica, tanto ao nível de indivíduo quanto de nação. Simples assim. Quanto mais livre for a economia, mais próspera ela será, e mais ricos serão os cidadãos daquele país. E é essa a Argentina que Javier Milley quer ressuscitar. O presidente argentino está fazendo o que é necessário para resolver os graves problemas que castigam a terra dos hermanos. Contudo, Milley sabe bem que não é possível fazer tudo sozinho. Ele precisará do apoio de outros membros da classe política. Felizmente, os excelentes resultados econômicos alcançados, aliados à excepcional aprovação de seu governo, garantiram a Milley esse apoio necessário. Não se iluda, o Congresso não aprovou a Lei Omnibus, e os governadores não assinaram o pacto por convicção. É puro oportunismo político. Eles só não querem estar na contramão da mudança que está sendo feita. Mas quem se importa? Milley está usando o sistema contra o próprio sistema para fazer o que é possível dentro do Estado, reduzir a máquina para que a sociedade privada possa respirar, crescer e prosperar. E se os outros políticos apoiam essas ideias apenas por politicagem? Que seja. O importante é que as mudanças estão acontecendo. Por fim, vale citar as palavras do próprio Milley, quando dá a assinatura do Pacto de Maio. A Argentina está enfrentando um ponto de inflexão. Os pontos de inflexão na história de uma nação não são momentos de paz e tranquilidade. São momentos de dificuldade e conflito, onde tudo parece difícil. São momentos em que o abismo se torna tão evidente, que a mudança passa a ser uma obrigação e uma urgência. De fato, não há nada mais urgente para os argentinos do que lutar por sua liberdade. Se isso realmente for feito, então o progresso econômico e social será inevitável. E a Argentina do passado, aquela rica e próspera, se fará presente mais uma vez. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Historiador Libertário, escrito, narrado e produzido por mim em quinta essência. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e de clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti